A CIDADE NO BRASIL Mas que tem um pouco complicado o que eu recebi Tenho que admitir Essa garota é meu ovo, relaxa que ela não irá fugir Claro que eu vou completar Não importa o feiticeiro Só basta depositar Não me acontece o dinheiro Sato no colchão, o cara roubou Com isso em mente um plano eu irei fazer Basta cansar e esperar um instante Vou atacar a GGWP Maldições pedem pra luz Ao ver os olhos azuis Vermelho e azul prontos Uma expansão infinita De todos os humanos Por que que nós lutamos? Que motivo nos conduz? Só precisamos lutar Então basta me pagar essa garota que se fuda Mas não vai ser nada fácil, olha quem tá ligado Tá virando o pé, não saco, protegi essa mina logo Que eu não concordo nadinha com essa terra E falar do Saturno quando você nem me vem chegar Como é possível não ter percebido sua presença É porque eu não tinha energia amortiçoada Que tu leve agora teu pouco escape Eu sou o mais forte e feiticeiro desse mundo Contra mim você não peita Então abaixe sua cabeça Sou o maior personagem do submundo Antes que você se esqueça O humor é roda bondeça Para não fugir o mundo Eu sou o mais forte e feiticeiro desse mundo Contra mim você não peita Então abaixe sua cabeça Sou o maior personagem do submundo Antes que você se esqueça O seu olhar é roda bondeça Para o Fuxinguru Esse cara bem veloz e sua restrição é nível zero Não esperava menos de você Mas para mim tá um a zero Você pode até ser veloz Mas no fim vou avondar sua cara Saturno você fala demais Mas eu que te matei Não viaja Esse arrebessa essa touro voltou Você deve ter mirado na minha cabeça De brincadeira esse cara é um monte Nossa diversão agora que começa Mas eu conheço cada bundo fraco Azul é vermelho não vai funcionar Tenho que com certeza Você não sabe eu faço questão E pra te vou mostrar Você realmente deu trabalho Vou lembrar do seu nome Fuxinguru Junto azul e o vermelho Vamos fazer o show Eu sou o mais forte e feiticeiro desse mundo Contra mim você não peita Então abaixa sua cabeça Sou o maior mercenário do submundo Antes que você se esqueça O seu olhar é roda bondeça Para o Fuxinguru Eu sou o mais forte e feiticeiro desse mundo Contra mim você não peita Então abaixa sua cabeça Sou o maior mercenário do submundo Antes que você se esqueça O seu olhar é roda bondeça Para o Fuxinguru Antes que você hade Eu sou o mais forte e feiticeiro drone Então başou